Lalaia, 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 fiz pra você mulher Lalaia, 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 fiz pra você mulher Chegou do baile de Gramaroc, do litoral norte e litoral sul Vestida de Ed, rádio, outra jada de Pitbull Adidas Mizuno de mil, elas pilotam a Maroc também Faz festa com as suas amigas e gastar barato Ela é interessante, toda linda e atraente Faz de um jeito diferente, faz se tornar envolvente O mina, sei que faz gostoso do jeito que você desce E balança esse teu corpo, cola com nós porque nós tá fordando Gostar do mesmo lugar onde eu vou, camarote é tudo nosso Olha aí as mulheres show, me olha com o olho de fera No fim da balada quer me devorar Baiquei doco, espuma e champanhe no frigobar A cama contendo conforto, espirando o teto pra me observar Pode vir, sou todo seu, se eu pedir você me dá A nova é uma espetação, imagina e quebrada A milhão de capa já tinha ela com a onda empinada Oh mina, você me enlouquece Quando você sobe, quando você desce Oh mina, você me enlouquece Quando você sobe, quando você desce Desce, desce, desce É uma laia, uma laia, uma laia Fiz pra você mulher Lalaia, uma laia, uma laia Fiz pra você mulher Chegou do baile de Gramaroque, do litoral norte e do litoral sul Vestida de é de rádio, trajada de pitbull Adidas Mizuno de mil, elas pilotam a Maroc também Faz festa com as suas amigas e gasta a barragem Ela é interessante, toda linda e atraente Faz um jeito diferente pra se tornar envolvente Romina, sei que faz gostoso Do jeito que você desce e balança esse teu corpo Fala com nós porque nós tá formando Gostar do mesmo lugar onde eu vou, Camarote é tudo nosso Olha aí as mulheres show Me olha com o olho de fera no fim da balada quer me devorar Vai ter ido com espuma e champanhe no frigobar A cama contendo conforto, espelho no teto pra me observar Pode vir, sou todo seu, se eu perdi você me dá A nova é ostentação, imagina e quebrada A milhão de cavazes aqui era com a bunda empinada Romina, você me enlouquece Quando você sobe, quando você desce Romina, você me enlouquece Quando você sobe, quando você desce Desce, 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 desce Romina, você me enlouquece Quando você sobe, quando você desce Quando você desce, quando você desce